Quase tudo pronto, vai começar aqui no Parque do Sabiá O clássico Uberaba e Uberlândia O árbitro apita e a bola já está rolando para Uberaba e Uberlândia Pelo meio com Danilo na frente para o Fabiano Caiu, pediu falta, o árbitro pegou falta Mas a favor do Uberlândia Vai chegando Uberlândia, Renan pediu penalti Do Gustavo e o árbitro marca tiro de meta apenas para o Uberlândia A sobra do Uberaba com o Gustavo que bate de longe Com o Rodrigão, olha o Gustavo aqui pela direita Gustavo ganhou a área, olha o Gustavo cruzamento O Bocão é gol! Gol! É do Uberaba! Fabiano, tentando ali o Hugo, a sobra é do Uberlândia Olha o Renan, Deus e Souza Ficou com Souza, bateu na trave! Aí o Renan, olha o Renan, bateu, desviu, a bola vai para fora Aí Mendes, mandou lá dentro, olha o toque de cabeça Deu a distância, Rodrigão, bateu, a bola vai para fora Olha o Jason, mandou na área, Matheus, Matheus, bateu para fora pela linha de fundo Pita o árbitro, bola rolando para a segunda etapa Alemão, lateral esquerdo Olha só a cabeçada ali do Uberlândia Dois homens na barreira William Santos, a cabeçada ali do Souza Faz o drible, boa jogada Olha o Gustavo, pode até bater, bateu A esquerda do Felipe O Renan, mandou na frente para o Maranhão Maranhão, quase, quase Já estamos com 14 Por baixo, Balduíno A torcida do Uberlândia fica pedindo o pênalti A bola saiu, favorecendo a equipe do Uberlândia Olha só, Bruno Maranhão, faz o drible Boa jogada, bateu para fora Felipe, bateu, desvio Leandro Boquão, passou pela barreira O goleiro, Felipe, faz a defesa Na cobrança de falta para o Uberlândia Mandou lá dentro, toque de cabeça A bola vai para fora Olha ele, mandou lá dentro Toque de cabeça na zaga Sobrou para o Renan Bateu em cima, olha o chute ali do Maranhão Mais uma chance A bola vai para fora O melhor momento do Uberlândia na partida O Uberlândia e também do torcedor do Uberlândia Bola soma, Marcel A bola vai entrando e é gol Gol Com o Souza Souza, camisa de número 9 Tocou ali para o Gabriel Olha o Gabriel, bateu direto pela linha de fundo Olha o Belândia chegando com o Maranhão Bateu por cima Acabar e o árbitro apita a final de jogo aqui no Parque do Sabiá É, um para o Uberlândia Um também para o Uberaba